Nesse sentido, que é o tema da masturbação dos sentidos, eu queria propor uma reflexão de contempo... trazer para o contemporâneo, que assim, quando escreveu lá sobre Dina Chaya, não tinha celular, não tinha internet, não tinha esse excesso de informação, esse excesso de conhecimento, né, assim, então, acreditei que as pessoas eram mais focadas no que tem ali, ah, eu vim fazer isso, eu vou fazer isso e fica ali fazendo aquilo, era uma vida, era um universo menor. É só você tirar a energia elétrica da tua vida e você vê o que acontece, vai acampar uma semana sem celular, você vê como tua vida é outra, sem edificidade. E aí eu queria propor, assim, de vocês também perceberem que, o Bruno comentou, né, das coisas do Bruno, é que a gente vai tocar, mas o... do... o sé... a genitália é, digamos assim, em que é um dos sentidos. Essa supervalorização da genitália faz a gente esquecer que a gente tem mais quatro sentidos, que é o ouvido, o olho, a língua e o olfato. O olfato é pouco super usado, mas em caso de poluição, hoje em dia, já com tanto processo de aromaterapia, assim, corre-se o risco de super utilização dos sentidos, né, e o Ayurveda, ele não vê com bons olhos, até como causa de doenças, o super uso dos estímulos. Então, assim, além do... de se olhar pro sexo como um sentido, também olhar pro... se a gente tem esse cuidado, assim, o quanto a gente tá usando nossos olhos, o quanto a gente tá usando a nossa fala, é... o quanto que a gente tá comendo porque é gostoso e não porque, tipo, é pra se manter. Então, é um pouco isso. Você pode aprofundar? Então, hum... E aí, sem emenda, não quebra o machado. Então, hum... Dentro... e eu tava até fazendo agora, a gente vai começar o capítulo 3 do Ashwini, que é sobre psicologia védica e tal. Uma parte muito grande do curso envolve um contexto que é o uso adequado versus o uso excessivo, insuficiente ou pervertido do tempo, dos objetos, dos sentidos e das ações. Kalarda Karman Yogo Rinamitya Timatra Karha A galera que tá aí na live vai entrar no capítulo 3, se prepara que isso, digamos, é uma parte bem importante das causas de doença. Não existe nenhuma doença que não vai envolver um uso errôneo desses três fatores. E, dentro desse aspecto, uma das coisas que é muito colocada como tradução é que Brahmacharya é celibatário. Aí você vê um monte de pessoa falando, ah, eu sou Brahmacharya e fico comendo lasanha. Ah, eu sou Brahmacharya e fico batata de sofá. Ah, eu sou Brahmacharya e fico me preocupando como que eu vou me vestir. Ah, eu sou Brahmacharya e fico me preocupando com um monte de coisas que é, em um certo grau, uma escravidão dos sentidos. Então, o tema do Brahmacharya, que, digamos assim, é mais coerente com a palavra em si, é aquele que cultiva, antes de tudo, uma relação com uma consciência superior, com um estado de consciência superior. Então, o sexo é uma das coisas que pode deixar a gente bastante dependente, viciado, escravo. Mas você pode ser viciado dependente, escravo da lasanha. Você pode ser dependente, viciado, escravo da atividade física. Você pode ser... Da fala. Da fala, da relação com os outros. Quanto a gente não está surtando agora com a história do Covid, de não poder sair de casa e encontrar amigos. Teve uma das coisas de piada dessa que a gente viu, que é assim, eu não fui criada para isso, eu preciso sair, eu preciso ver gente e tal. Que era de uma novela, não lembro qual é o nome da atriz, mas o conceito de Brahmacharya é aquela pessoa que estabelece como meta, estabelece como propósito, estabelece como austeridade. Enquanto isso daqui não foi cumprido, eu não vou, digamos, dar espaço para as outras coisas. Não necessariamente Brahmacharya tem que ser uma pessoa vivendo num mosteiro, mas, por exemplo, modernamente, os atletas desses olímpicos que sacrificam um monte de coisa de não sair de noite, querendo sair de noite, tá? No sentido de que é um esforço para você cultivar uma relação com um propósito específico que pode ser considerado a relação com Deus, mas pode ser, tipo, você fazer outra tese de doutorado. Uma das traduções que tem para Brahmacharya no Spokysenskruti é aquele que fica estudando os vidas. Isso, modernamente, a gente pode dizer assim, a pessoa durante, sei lá, dois, três anos fez um monte de corte na vida dela para terminar a tese de doutorado dela. Essa pessoa, ela fez um... para passar na faculdade de medicina, todas essas... Uma das traduções de Brahmacharya é estudante. Isso que eu ia falar, um dos usos... Brahmacharya não é, tipo, uma filosofia de vida, é um uso de estado. Ele muda, não tem problema, a pessoa muda assim. Pelo menos eu já vi o conceito. Ai, deixou de ser Brahmacharya como se fosse um pecado. Brahmacharya também é uma coisa que muda. É uma fase da vida em algumas situações, principalmente quando são jovens, assim, você pode sair do Brahmacharya e ir para o Gri Rasta, né, que é a vida de casado. Você pode sair do casado e ir para o Brahmacharya, assim, não é uma metodologia. É uma escolha. É uma escolha. Não só uma escolha, porque do ponto de vista da cultura védica, isso também é uma fase da vida, é a fase inicial da vida, mas envolve a noção de que você faz um esforço para conter a sua mente que está viciada, dependente, escrava do prazer dos sentidos em prol de um objetivo maior. E esse objetivo maior pode ser terminar teu doutorado. Então, quando a pessoa fala assim, ah, eu só vou fazer, voltar a sair com os meus amigos quando eu entregar esse doutorado, doutorado é uma palavra muito frequente hoje em dia, passar para o concurso, vestibular de medicina, todas essas coisas que as pessoas ficam um, dois, três, quatro anos estudando muito dedicadamente, a vida inteira da pessoa, que horas ela acorda, o que ela come, o que ela faz. A diferença é que também, o que você está querendo dizer é que não necessariamente é relacionado com a busca do divino. Não necessariamente. Você pode definir esse Brahma na fase aí como alguma coisa superior, como alguma coisa que você elenca como um propósito ao ser alcançado. Inclusive, um atleta, isso eu estava conversando com o meu professor de sânscrito essa última vez na Índia, e ele falou, o atleta, enquanto ele coloca como um objetivo principal, ganhar uma medalha de ouro, e ele constrói a vida inteira nesse sentido, ele está sendo um Brahmacharya. Ele está botando aquilo como um propósito maior e está correndo atrás daquilo. Então, a palavra Brahmacharya, que tem uma frase famosa aí, o pessoal da Índia que gosta de ler o clássico e tal, eu sou meio confusa com isso. Como que é? Traiopastama. Traiopastama. O Brahmacharya ali, nesse sentido, você leria como? O Traiopastama é o que o Tiago começou a falar lá na live, para quem pegou, está lá no primeiro vídeo, talvez, que é comida, rara, nidra e Brahmacharya. Mas aí esse Brahmacharya seria o que? O bem maior seria a saúde? Poderia, dentro do contexto do Ayurveda, dado que o Ayurveda fala sobre Ayus, é fazer tudo na vida que promove o seu Ayus, inclusive a relação sexual, inclusive o quanto que você vai, digamos, como rei, calvalgar e aquilo dali, porque você gosta muito, você é viciado naquilo, aquilo depois deixa tua coluna arrebentada. Vai comer, vai beber. Tinha bebida já naquela época. Então, é como que você é capaz de colocar... Controlar os sentidos. É isso, controlar os sentidos no sentido de deixar eles subjugados a um propósito maior. E não só relacionado ao sexo. E não só relacionado ao sexo. Aquilo dali é uma, digamos assim, uma inglesização da praula Brahmacharya. O Enem mandou uma ótima. Brahmacharya seria uma fase de poupar energia para um objetivo maior? Não exatamente poupar, mas concentrar toda a sua, digamos assim, a sua... Organizar a sua vida com um propósito maior. E a Carla comentou, você ser o mais natural possível, um observador de si? Não sei o que quer dizer natural possível. Como assim? Acho que é do Brahmacharya que ela está falando. Esse comentário veio... Explica aí, Carlinha. É uma pergunta ou uma afirmação, Carlinha? É, tem essa ideia de ser algo que você devota. Você põe prioridades na sua vida e você nega coisas que vão ferir essa prioridade que você elencou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho